Por que que eu sou diferente das outras pessoas? Oi, Vandinha. Se vieram aqui pra me zoar, podem ir embora. Não, não é nada disso. O Lucas me contou que você tá triste por ser diferente. Eu sou diferente. E estranha. Eu acho que ela tá tentando sorrir. Olha, Vandinha, você é mesmo muuuito diferente. Mas calma! Ser diferente é muuuito legal. Como pode ser muuuito legal? Olha, Vandinha, eu te explico. A Camila, por exemplo, ela é muito diferente de todo mundo porque ela ama x-burger, carne e queijo. Nossa! Todo mundo é um pouco diferente, então? Exatamente, Vandinha. E nós temos sempre que aceitar e respeitar os nossos amigos do jeitinho que eles são. E você, Lucas? É diferente por quê? Eu sou diferente porque eu amo fazer troslagens. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho